Chega mais! Já ouviu falar de lendas? Algumas lendas são criadas apenas para intimidar pessoas bisbilhoteiras ou para atrair os curiosos. Talvez você já deve ter ouvido falar dessas histórias, mas nunca se perguntou se realmente elas existiram. Pois bem, nessa história eu vou contar como quatro jovens acidentalmente se aventuraram para descobrir sobre a verdade por trás disso tudo. Assiste até o final e me conta o que você achou. Eu sou o Menkai, seu anfitrião. E se curtiu, já sabe né? Chega mais! A história começa com quatro estudantes de faculdade que fizeram uma viagem como qualquer pessoas normais. O fato é que, enquanto viajavam pela estrada, uma densa neblina ofuscava a visão deles. Sem explicação, o carro parou de funcionar, fazendo com que eles ficassem ali mesmo. Rin e Yamazaki, uma das estudantes, ficou tão indignada com a situação que saiu do carro para verificar o motivo. Mesmo não entendendo nada de carro. Bom, a intenção foi boa. Enquanto isso no carro, Yuta, Seitaro e Yuka só a observavam. Enquanto Rin estava tentando encontrar uma solução, um senhor de idade que morava por ali aparece para prestar ajuda. Provavelmente estava os observando. Logo depois, eles foram convidados a passar a noite em sua casa até conseguir resolver o problema do carro para seguir em viagem. Após receber a hospitalidade do anfitrião da casa, foram dormir para seguir em viagem no dia seguinte. A mansão aparentava ter seus segredos ainda não revelados. De alguma forma, todos eles foram afetados depois da noite passada. Inclusive, Rin relatou que havia tido um sonho esquisito em que a casa ficava debaixo d'água. Segundo sua história, ela acreditava ter visto uma sombra ou um vulto que aparentemente havia se aproximado da sua amiga Yuka, que estava dormindo. Ela diz que a primeira coisa que ela fez ao se levantar pela manhã foi saber como sua amiga estava. Fato que ela havia relatado na noite anterior que não estava se sentindo bem. Parece que suas suspeitas não estavam totalmente erradas. Yuka não tinha melhorado e preferiu ficar na cama para descansar. Antes do café da manhã, ela havia visto na entrada da casa um tipo de pedra com a escrita que falava de uma suposta lenda conhecida como a Seria do Pântano. Ela ficou sabendo pelo próprio dono da casa. Logo após o café da manhã, eles foram surpreendidos com a infelicidade que teriam que ficar mais um pouco. O motivo ainda era o problema do carro que não tinha sido resolvido. Quando o dono da casa soube da situação, foi mais hospitaleiro ainda. Eles acabaram ficando mais tempo que o necessário até consertar o veículo. Após o dono da casa sair para resolver assuntos particulares, começaram a acontecer algumas coisas fora do comum. Enquanto o rinho estava tomando um banho, sem explicação a água ficou suja e o mais interessante, a mesma água barrenta do pântano. Ela ficou muito assustada com o que viu, mas... A situação não parou por aí. Yuka que não estava nada bem começou a piorar o quadro de saúde. Ficando com o corpo inchado, levando a todos eles a ficarem preocupados. A ponto de levarem ela para o hospital mais depressa possível. Porém, quando tentaram ligar para a ambulância, notaram que a casa estava sem energia. Yuka estava bem desequilibrada. Aparentemente, sentaram. Era o mais calmo entre todos do grupo. Além disso, seus celulares estavam descarregados. E eles não tinham nem ideia de como chegar a um hospital. A propósito, o dono da casa havia alertado para eles não saírem naquela neblina para não se perderem. Pois ela era muito densa e fria a ponto de causar uma hipotermia por causa da atitude que eles se encontravam. Eles então vasculharam a casa em busca de um mapa que pudesse orientá-los a sair dali. Durante a exploração da casa, eles encontraram vários documentos como cartas e jornais. A casa tinha tanto segredo que Rin pressentia que alguém estava observando enquanto ela procurava pelo mapa. Parecia que tudo aquilo foi deixado de propósito. Para quê? A cada passo, eles encontrassem e resolverem complicados quebra-cabeça. Não era nada fácil encontrar alguma coisa naquela casa enorme. Todas as vezes que Rin visitava Yuka, percebia que ela reclamava de muito frio. E algumas vezes pensou até mesmo em acender a lareira. Mas, como não tinha certeza se era uma boa ideia, preferiu não fazer. Pois a sua intuição dizia que não era uma boa ideia. Eles procuraram na casa toda e não encontraram nada. A cada minuto que passava, aparecia uma eternidade. Por estarem exaustos, decidiram dormir um pouco e continuar no dia seguinte. Inclusive, Rin não conseguia dormir e sem sentar ou saber, ela foi à mansão velha sozinha encontrar algumas coisas. Yuta ficou admirado com a tamanha coragem dela. Após tentar explorar o local e sem sucesso, Rin havia retornado. Yuta estava na sacada aguardando a sua chegada. Ela ficou surpresa ao vê-lo, então ele decidiu procurar também. Mas Rin quis ir junto com ele. Ele recusou gentilmente, por espontânea pressão, deu uma dura nela para que ela retornasse para o seu quarto e descansasse. No dia seguinte, Rin saiu mais cedo para a mansão velha. Em uma situação, quando ela havia encontrado algo, escorregou e apagou. Ela começou a ouvir uma voz chamando e quando se deu conta, era Yuka. Porém, era apenas um sonho ou delírio de sua cabeça por causa de suas preocupações. Foi assustador para ela. Então, ela finalmente abre os olhos e percebe que quem estava chamando era seu amigo Sentaro. Após isso, eles conversaram bastante enquanto ela explicava o que havia acontecido. Então, deram continuidade às suas buscas. Enquanto Rin explorava a mansão velha, continuava a pressentir que algo ou alguém estava observando-a. E não só isso. Muitas vezes ouviu barulhos de algo correndo, som de crianças e até choro. Às vezes, Rin pensava se estava ficando louca. Enquanto ela estava vasculhando um quarto no andar de cima, o telefone toca. Surpresa, atendeu rapidamente. Ouvindo uma voz de Yuka pedindo socorro, ela imediatamente correu até a mansão onde eles estavam hospedados. Ela encontrou Yuta do lado da cama de Yuka. Mas ele não parecia ele mesmo. Seu pessoa, algo como se fosse possuído por uma entidade. E ela estava certa. De alguma forma, Yuta estava fora de si a ponto de atacá-la. Rin não entendia os motivos por que ele estava agindo assim. Então, lembrou que ele passou a agir de forma estranha depois de olhar os quadros ao redor da casa. E talvez essa seria a influência que permeava sua mente. Ela o derrubou em todos os quadros da casa. Enquanto ele perseguia com uma faca na mão. Então, Rin correu para a mansão velha onde seu cara estava. Após ela derrubar o último quadro com a arte de Orpébia, Yuta caiu e desmaiu. Curiosamente, a mansão tinha algumas influências malignas. Sentaro ficou sabendo da situação. Mas não acreditava que Yuta poderia estar querendo matá-la. Rin culpou a maldição da seria. Mas Sentaro não acreditava nessa coisa. Depois de discutir o assunto, eles levaram Yuta para a mansão. Mas ao acordar, ele não lembrava de nada. Apenas uma tremenda dor de cabeça. Rin, após discutir com Sentaro sobre ela sair e procurar ajuda, não concordou com a ideia. Até porque a probabilidade dela se perder era grande, já que ele mesmo passou por essa situação anteriormente. Rin decidiu sair mesmo assim em busca de ajuda sem o consentimento de Sentaro. Porém, ela acabou se perdendo e não tinha mais força para voltar. Começou a ter visões de Yuta e sua mente parece estar perturbada. Logo depois, ela simplesmente desmaia. Quando Sentaro não percebeu a presença de Rin, saiu em busca dela em meio ao nevoeiro. Acabou encontrando uma vila achando que iria obter ajuda. Encontrou somente uma moradora e seu marido que ignoraram seu pedido de socorro escorraçando. Saindo da vila, ele encontra um local onde as pessoas eram enterradas e avista uma placa que fala de uma família chamada Titsushida. E no entanto, algo se aproxima dele. Ao perceber essa sombra, ela desaparece. Logo após sair da vila, ele encontra Rin caída no chão. Muito irritado, ele a leva de volta para a mansão e dá uma dura nela. Na mesma noite, enquanto os três dormiam, Rin decidiu mais uma vez ir na mansão velha procurar esse mapa. Ela havia encontrado uma passagem secreta e finalmente encontrou alguma coisa. Mas ela não estava sozinha. Arrastando-se pelo chão, alguma coisa vinha em sua direção. No desespero de fugir, acabou deixando sua lanterna cair tropeçando. Seu estado emocional ficou congelado enquanto ela ouvia o som dos passos se aproximar em sua direção. Não aguentando a pressão, ela desmaia. O dia amanheceu e ela acorda. Rapidamente, ela sobe essa escada. Quando está saindo da mansão velha, Sentaro a aguardava na entrada. Ufa, que alívio, não é? Mas ele estava esquisito, diferente. É como se ele tivesse sido possuído por alguma coisa. A forma de olhar para ela deixou muito assustada. Sentaro parecia estar sendo controlado. Depois de uma grande discussão, ele começou a perseguir Rin pela mansão velha com um machado. Ela corria e gritava desesperada, esperando que alguém a ouvisse. Não havia lugar que ele não encontrava. Em um momento de desespero, encurralada, Rin se viu em uma situação assustadora. E diante de seu amigo, com um machado para matá-la, só tinha duas alternativas. Fugir ou encará-lo. Por alguma razão, ela criou coragem. E em sua tentativa para sobreviver, ela consegue acertá-lo, fazendo voltar a sua sanidade mental, que parece estar corrompida. Depois de tanta confusão, explicações, ela diz que encontrou uma saída. Ele vai junto com ela para o outro lado da ilha. Lá, eles descobrem um local abaixo da terra escondido. Ao entrar, eles ficam surpresos com o que vê. Corpos de mulheres dentro de tanques conservados. Essas eram as sereias que a tal lenda dizia. Saitaro explica a Rin que tudo isso se encaixava agora. Não existe essa história de sereia. Que tudo isso era uma forma de afastar as pessoas dali. As mulheres eram aquelas garotas que desapareceram. E isso estava ligado à família de Tsuchida. Rin, que parecia ouvir as vozes dessas meninas mortas que ansiavam ser libertadas, decide destruir aquele local. Elas sentaram então, explode o local. Ao voltar para a mansão, o velho aparece e conta que tudo isso que aconteceu foi tramado por ele. Para que alguém pudesse dar um fim a tudo isso, já que foi a família da geração passada que causou tudo isso. Pois é. Então ele ajuda o grupo a sair de lá e de alguma forma, a neblina começava a se dissipar. Saitaro e Rin encontram a Yuta perto do carro que agora estava funcionando, olha só. E finalmente eles puderam ir para casa. Assim, eles vão embora. Por conta a Yuka, sua doença, misteriosamente, acabou. No fim das contas, toda essa história não passava de uma lenda. Então, o que você achou da história? Se você não sabia, ela possui outros finais que seria, a meu ver, finais trágico. Porém, optamos por trazer o melhor final. Deixa um like aí se você gostou da história. E se não gostou, que tal compartilhar para um amigo? Ou um grupo para que eles possam dar suas opiniões? Se você é novo aqui, gostaria de ter a honra da sua inscrição. Ah, você já é inscrito? Ah, que bom. Então, clica aí no sininho para ter mais notificações deste conteúdo. Rapidinho, clica aí. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço do Menkai. Fiquem com Deus. E, já sabe, né? Chega mais. Fiquem com Deus. Amém. Amém.